A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente e hoje a gente está aqui Agradecendo primeiramente a Deus e agradecer pelos 10 mil inscritos aí no nosso canal Que Deus abençoe, estamos muito felizes e alegres Quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveu Agradecer a minha esposa também que tem nos ajudado, né? A gente tem unido nossas forças E também quero agradecer aqui pessoalmente este homem de Deus Irmão Jonathan Gelonista que tem dado uma força aí muito grande pra gente nas redes sociais Em todos os meios de comunicação ele tem colocado, né? Nós aí Que Deus abençoe, quero dizer pro irmão Jonathan que Deus tem muito sucesso pra sua vida E nós deseja tudo de bom pra sua vida Que Deus abençoe e também quero agradecer aí o nosso irmão Elielto Elielto Amaral DS Marcos Baez Romário Irmão Tiago Vamos louvar o Senhor Jesus Louvou maravilhoso E agradecer também a nossa família, né? Que tem nos apoiado Quem possui a Cristo, ele fim de estar Achará poder para o mal combater Porque suas promessas ele cumprirá Quem está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, 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 o seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá O Jesus que impera, novas forças dá Ninguém lhe espera, sempre vencerá Em qualquer batalha, não desmaiará Do poder das nevas adivinem o alvar Deus lhe dará força, nunca falhará Porque Jeová combate em seu lugar Vencerá, 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 o seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Por Jesus que impera, novas forças dá E quem lhe espera, sempre vencerá Entre os inimigos, munha audaz será Quem unida a Cristo nunca vacila Em Jesus que impera, em Jesus que impera Em Jesus que impera, o seu sangue vencerá A luz do evangelho para os libertários Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Por Jesus que impera, novas forças dá E quem lhe espera, sempre vencerá